Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Como é que vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 18 de agosto de 2020. Vamos às manchas! Homem é preso por usar sites de patrocínio de mulheres para abusar e extorquir vítimas. Incêndio na UPA de Cascatinha, em Petrópolis, obria transferência de 14 pacientes a outras unidades de saúde. Dólar encosta em R$ 5,50 e fecha no maior valor em 3 meses. Fizeram uma covardia com ele, diz tia de jovem morto em torneio de futsal na Zona Norte. Primo de Michel e Bolsonaro se desculpam após briga. Foi um desabafo. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo fecha com Maurício Isla, jogador que inicia exame dos médicos e agiliza voo para o Brasil. Meia do Grêmio revela a dívida de Fluminense e Botafogo. Estou até hoje com a receber. Na meia do Fluminense, lateral argentino, jogará em clube europeu. Torcedores Vasco exaltam o cano e dispararam na web. Melhor do que o Gabigol. Na coluna Gaza, família de Gugu Liberato briga na justiça para receber dívidas de quase R$ 100 mil. Marcela Magoan relembra distúrbios alimentares e fala sobre comer sem culpa. Estrela da Seleção Feminina de Futebol se casa com a morada. HTV fica fã do ar por alguns minutos. A presidência normal do Itália Ferra e do Itália Jornal revelou que problemas técnicos fizeram o sinal da emissão a cair. Na coluna No WhatsApp, a primeira notícia a ser admitida. Freira fala a verdade ao denunciar que vacinas são um plano do Papa e Bill Gates para exterminar a população. Você é? Repórter da Globo News que chama brasileiro de pobre e estúpido após pesquisas sobre Bolsonaro. E ainda, outra notícia a ser admitida. No Notizab é, cartão construção no valor de R$ 15 mil é distribuído em site. Na coluna Destaque Bizarro, homem gay e mulher hétero se casam e se mantêm fiéis sexualmente. E a última jornal André Amorim, uma piadinha para começar bem o seu dia. E o jornal André Amorim começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Amorim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Nos vinhos de comunicação, quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Homem é preso por usar sites de patrocínio de mulheres para abusar e esporquir vítimas. Golpistas se passavam por um milionário brasileiro e prometiam uma renda mensal em dólares para elas. Policiais da vigésima delegacia policial em Isabel prenderam, na última semana, um homem que usava um site de patrocínio de mulheres para enganá-las. É tipo Sugar Dads, né, Sugar Babies, alguma coisa assim, né. Eliezer de Queiroz Moria, de 3 anos, foi capturado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, segundo fantástico da Rede Globo. De acordo com investigações da Distrital, Eliezer criou um perfil falso no site do relacionamento da prática chamada de Sugar Daddy, para abusar e estorquir várias mulheres. Na plataforma, isso se passava como um milionário brasileiro, que tinha negócios nos Estados Unidos. No site, o criminoso postava imagens de supostas viagens, carros de luxo, jatinhos e bebidas caras para atrair as mulheres. Ele prometia uma renda semanal que poderia chegar a mil dólares para que elas se encontrassem com um suposto sobrinho. No entanto, o sobrinho era o próprio Eliezer. Para aplicar os golpes, Eliezer marcava encontros em motéis, sempre às sextas-feiras e à noite. Antes de vê-los, Eliezer, se passando pelo milionário, enviava comprovantes de depósitos bancários falsos e chegavam a 10 mil reais, alegando que seria um reembolso das despesas da noite, que deveriam ser pagas por elas. Nos encontros, Eliezer, se passando pelo sobrinho, se mostrava violento, chegando a ameaçar matar as vítimas, caso revelassem algo sobre a noite. Como parte do golpe, ele obrigava as mulheres a filmarem em um local, como se estivesse mandando as imagens para o tio fora do país. O crime começou a ser descoberto quando a própria família de Eliezer procurou a polícia. Além de fazer vítimas no Rio, ele enganou mulheres que chegavam a vir de outros estados para se encontrar com ele e gastaram de 5 mil a 6 mil reais. Preso, o golpista vai responder por estupro, estelionato e falsificação de documentos. Incêndio na UPA de Cascatinha obriga a transferência de 14 pacientes a outras unidades de saúde em Petrópolis. Segundo oficiais do Corpo de Bombeiros, incêndio pode ter começado num aparelho de ar-condicionado. O combate ao fogo teve início pela própria equipe de prevenção e combate a incêndios da unidade de pronto-atendimento. Um princípio de atendimento levou o Corpo de Bombeiros até a unidade de pronto-atendimento do bairro Cascatinha, em Petrópolis, na tarde desta segunda-feira. A unidade, recentemente transformada em UPA vermelha, pela Secretaria de Saúde do município, vem atendendo com exclusividade aos pacientes infectados pelo novo coronavírus em Petrópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter se iniciado num aparelho de ar-condicionado localizado num escorredor do local. A resposta rápida dos funcionários foi fundamental para que o fogo não se alastrasse com a chegada dos bombeiros, aproximadamente 15 minutos. O fogo já estava praticamente debelado pela própria equipe de prevenção e combate a incêndios. Ao todo, 14 pacientes foram transferidos para unidades com vagas para internação pelo coronavírus, como o hospital Nossa Senhora de Parecida, o hospital Clínico de Correias, o hospital Alcides Carneiro e o hospital municipal Nelson de Sá e Arpe. Três deles em estado grave devido à Covid-19. Não houve danos nos equipamentos ou pessoas feridas relacionadas ao incêndio. Dólar encosta em R$ 5,50 e fecha no maior valor em três meses. Bolsa de São Paulo fechou abaixo de 100 mil pontos em dia tenso. Num dia de turbulências no mercado financeiro, o dólar encostou em R$ 5,50 e fechou no maior valor em quase três meses. O dólar comercial encerrou a estar segunda-feira, dia 17, vendido a R$ 5,496,00, com altas de 0,068 milésimos. O equivalente é 1,26%. A cotação está no maior nível desde 22 de maio, quando tinha fechado em R$ 5,574. A moeda norte-americana abriu o dia próximo da estabilidade, mas passou a subir durante a manhã, depois do anúncio, de que o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Vladimir Hulteles, deixará o cargo. A renúncia se soma a baixas recentes, com a saída de dois secretários especiais da pasta. Na máxima do dia, por volta dos presos, quarenta da tarde, o dólar chegou a atingir R$ 5,51,00. A dívida acumula alta de 5,3% em agosto e de 36,96% em 2020. Nesta segunda, o Banco Central leilou R$ 600 milhões em novos contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. O desempenho do real contrastou com o da moeda de outros países. No exterior, o dólar caiu, por causa do congelamento das negociações, em torno de um novo pacote de estímulos para a economia norte-americana. O Senado e a Câmara dos Estados Unidos estão em recesso. Os parlamentares só devem voltar a se reunir em setembro. Bolsa A instabilidade também atingiu no mercado de ações. O Ibovespa, principal índice da B3, Bolsa de Valores Brasileira, perdeu 100 mil pontos e fechou esta segunda aos 99.595 pontos, com recuo de 1,73%. O indicador está no menor nível desde 13 de julho. A Bolsa Brasileira destoou do mercado internacional. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova Iorque, teve pequena queda de 0,31%, mas os outros dois índices subiram. O S&P fechou com alta de 0,27% e se aproximou do recorde. O índice Nasdaq das empresas de tecnologia subiu 1% e fechou no melhor nível da história. Fizeram uma covardia com ele, diz tia de jovem morto em torneio de futsal na Zona Norte. Família de Caio Gabriel Vieira da Silva acusa a polícia militar de executar o rapaz, que estava assistindo a uma partida de futebol na quadra da comunidade. Familiais e amigos se despedem da manhã desta segunda-feira do jovem Caio Gabriel Vieira da Silva, de 20 anos, morto na madrugada deste domingo no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Norte do Rio. A família acusa a polícia de executar o rapaz, que estava assistindo a uma partida de futebol na quadra da comunidade. O corpo do rapaz será enterrado, ou foi enterrado, no CEMT municipal de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Abalasco a tragédia, a família pede por justiça. A tia do garoto estava abraçada, a camisa usada por ele no dia do crime. Meu sobrinho era um menino tranquilo e muito alegre. O que fizeram com ele foi covardia. Ele não merecia passar por isso. Diz a tia do Caio, Laís e Cristina Vieira. Caio foi atingido por quatro tios nas costas. Segundo de Inhaúma, o corpo do rapaz foi arrastado pelos policiais da Unidade de Polícia Passegadora, o PT local. Vamos lá, o PT local. O garoto chegou a ser levado para o hospital federal da Andari, mas não resistiu aos ferimentos. Na mesma ocorrência, um homem suspeito de movimento com tráfico de drogas acabou baleado e morto. Segundo PM, ou melhor, segundo a PM, o homem foi identificado apenas pelo apelido de Jacaré. No local, os PMs apreenderam uma pistola e drogas. Primo de Michele Bolsonaro se desculpa após briga. Foi um desabafo. Após a exposição de conversa com a prima, o influenciador Eduardo de Castro disse que sempre teve uma boa relação com a primeira-dama. O primo de Michele Bolsonaro, Eduardo de Castro, se desculpou publicamente após criticar a primeira-dama por não ter dado assistência à avó dele, que morreu vítima da Covid-19. O influenciador disse que sempre não teve uma boa relação com o Michele Bolsonaro, e afirmou em entrevista a Léo Dias que passaram o último Natal juntos no Palácio do Planalto. Eduardo disse que a família não havia compreendido bem o motivo do convite, mas, por curiosidade, resolveu aceitar, devido ao carinho da mãe dele por ela. Me senti um pouco desconfortável, porque a gente vê o Palácio por dentro, todo mundo descontraído, mas ao mesmo tempo sério. No entanto, foi tranquilo. Não tive problemas em relação a ela ser a primeira-dama, ou por causa do presidente, ou algo mais, esclareceu Eduardo de Castro. De Castro explicou ainda que, desde então, Michele e ele não entraram mais em contato. O influenciador teria divulgado mensagens de trocas entre os dois após a morte da avó, a mãe apareceu. Quando recebemos a notícia de que ela estava internada, foi realmente um baque. Éramos proibidos de fazer visitas, pois é o protocolo devido à premissão do vírus. Meu pai sofreu muito, e não pôs por não poder ver a mãe. Eduardo disse que não sentia um pouco de Michele, mas reforçou que a prima poderia ter prestado mais assistência à avó. Ela poderia ter dado muito suporte à minha avó, assim como para todos os brasileiros. ao mesmo tempo de Castro pedir perdão pela postura diante da situação. Está todo mundo chateado? Sim, eu peço desculpas por ter postado isso, por isso ter vazado. Perdão? Não sei se você, Michele, vai aceitar, mas a gente aprendeu desde pequeno a pedir perdão e a perdoar as pessoas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo fecha com Maurício Isla, jogador em si exames médicos e agiliza a avó para o Brasil. Lá até o direito de 32 anos, assinará contrato de 2 anos e meio com o rubro negro. Chileno já agiliza a avó para o Brasil. O Flamengo não perdeu tempo e correu para repor a saída de Rafinha, que fechou com o Olympiacos. Menos de uma semana depois do desligamento do titular, a diretoria fechou com Maurício Isla, chileno de 32 anos que estava livre no mercado desde maio, quando se despediu do Fenerbahçe, da Turquia. Bruno Spindler e Marcos Brás, diretor e vice do Flamengo, respectivamente, viajaram no último domingo para a Europa para sacramentar a contratação de Isla, que estava bem encaminhada. A dupla se reuniu com o empresário do chileno, Arthur Jiménez, e chegaram a um acordo. O jogador, inclusive, fará uma parte dos exames nesta terça-feira na Espanha e já agilizou o avó para o Brasil. Maurício Isla, apesar de ser chileno, nunca atuou com o clube sul-americano. Cria na Universidade Católica do Chile, ou Universidade Católica do Chile, né? O jogador, assim que chegou ao time profissional, foi para a Udinese, da Itália. Atuou também por Juventus, Cagliari, ambos os clubes da Itália, né? O Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille, da França, e Fenerbahçe, da Turquia. Pela seleção chilena, ele já disputou 114 jogos, marcou 4 gols e deu 14 assistências. Meia do Grêmio revela dívidas de Fluminense e Botafogo. Estou até hoje para receber. O jogador alegou que os clubes cariocas ainda lhe devem por passagem pelas equipes. Com boa passagem por São Paulo e atualmente no Grêmio, onde somou grandes conquistas, o meio-campista Michael relembrou dívidas com Fluminense e Botafogo nesta segunda-feira. Em entrevista a Fox Sports, o jogador contou uma história inusitada sobre a disputa judicial com Botafogo. O atleta também comentou as críticas e os julgamentos que os jogadores recebem pelos altos salários. No Botafogo, em 2006, joguei 4 meses e recebi 2. Vou te contar uma história que você vai dar risada. Botei na justiça. Cheguei na audiência e minha advogada chegou atrasada. Perdi o dinheiro. No Fluminense, foram meus dois primeiros anos como profissional. Na época, ganhava 5 mil reais e recebia até hoje. Foi em 2004 e 2005. Vou fazer o quê? O problema das pessoas é tirar que todo jogador ganha muito. É milionário e mercenário, disse Michael, que completou. Ninguém sabe de onde a gente veio. Qual a nossa história? Só vê o agora. Sou de Bangu, de família humilde. Amelhei muito. Fiz minha categoria de base numa doerra. Muitas vezes não tinha dinheiro para a passagem. Estou até hoje para receber de Fluminense e Botafogo. Nenhum torcedor baixa na porta para pagar dinheiro. Que não o Figueirense, o Fluminense e o Botafogo não pagou. Prefere julgar porque acha que sempre recebeu salários altos. Esse é o gol. Na mira do Fluminense, Latéo Argentino jogará em clube europeu. Jogador do Estudiantes foi oferecido ao clube carioca. Mas equipe do Velho Continente entrou no negócio. Se o torcedor do Fluminense estava ansioso por um acerto com o lateral Facundo Sánchez, do Estudiantes, pode levar um banho de água fria na euforia. De acordo com o portal argentino TIC Sports, o jogador de 30 anos recebeu uma proposta do Panathinaikos na Grécia e já aceitou a oferta do clube europeu. De saída do clube argentino, o Latéo J foi oferecido ao tricolor, mas neste meio tempo recebeu proposta do Rata Sport da Turquia. Contudo, o Panathinaikos entrou na negociação e seduziu o atleta que assinava por duas temporadas. Pelo Estudiantes, Facundo Sánchez disputou 143 jogos e marcou 12 gols. Jogadores do Vasco exaltam o Cano e dispararam na web, ou dispararam na web. Melhor que o Gabigol. Atacante argentino deixou a sua marca duas vezes contra o São Paulo. O atacante argentino, Herman Cano, vive uma grande fase na temporada. Autor de dois gols na vitória do Vasco sobre o São Paulo, no último domingo. O jogador levou os vascaínos ao êxtase nas redes sociais. Ao todo, o jogador que chegou ao clube Carioca no começo do ano já marcou 11 gols, sendo 6 pelo Carioca, 2 pela Copa do Brasil, 1 pela Sul americana e 2 pelo brasileiro. A boa fase de Cano fez o jogador ser comparado a Gabigol, o principal goleador do Flamengo, maior rival do Vasco. Ana Maria Braga comenta participações no encontro e surpreende Fátima Bernardes. Com a pandemia, o Mais Você saiu do ar e a apresentadora passou a participar do encontro. A participação de Ana Maria Braga no encontro desta segunda-feira começou diferente. A apresentadora surpreendeu Fátima Bernardes ao falar sobre a participação diária que faz com o Lua José no programa da jornalista. Desde que começou a pandemia, o Mais Você saiu do programação e surgiram boatos de que a Ana Maria não teria gostado nem um pouco disso. Além da insatisfação da apresentadora, a equipe de Fátima Bernardes saiu incomodada com a participação de Ana Maria, pois a audiência do encontro sobe quando ele aparece. De forma sutil, a mãe de Lua José se posicionou nesta manhã. Ano está no seu programa, você me recebe muito bem, disse Ana Maria, pegando Fátima de surpresa. A apresentadora do Mais Você ainda falou que, assim como a jornalista, faz tudo com muito amor e que está adorando estar junto com Fátima nos últimos 5 meses. A apresentadora oficial do encontro logo entendeu que Ana Maria Braga estava falando e também se posicionou. A gente tinha que agradecer o espaço que a gente tem na Google. Você sempre me emociona, você sempre me emociona. Ana, a cada bom dia que você me dá, declarou. Você sempre me emociona, Ana, a cada bom dia que você me dá. Ana Maria Braga disse ainda que ama a parceira Fátima e mostrou que estava perto do seu fogão de lenha de propósito. Quer mostrar que está tão quente quanto o meu coração. A apresentadora que recentemente lutou contra mais um câncer, disse que está aproveitando esse momento para ficar mais perto dos netos e do restante da família. Tenha a dar de manifestar muito bem essa quarentena. Há quem diga que isso aí foi uma incenação, porque, na verdade, a Ana Maria Braga estava revoltada, porque até agora o programa dela, que ela queria, a Ana Maria Braga queria que o programa dela voltasse ao ar o quanto antes. Porém, inclusive, dois dos patrocinadores, se eu não me engano, junto com a Ana Maria Braga queriam que o programa voltasse ao ar. Porém, o diretor de ambos os programas, tanto mais você quanto o Encontro com a Fátima, teve uma reunião sem a participação das duas, sem a participação da Ana e da Fátima. Teve o Encontro com a Alta Cúpula da Globo, e a Alta Cúpula da Globo lhe deu carta branca para desligar a Ana Maria Braga da Globo, caso a Ana Maria Braga continue se rebelando. E a Ana Maria Braga teve de colocar o rabo entre as pernas, como diria a Nagia. Teve de ficar quietinha, porque, se não, ela... Sim, pois o diretor foi enérgico com a Ana Maria. E é isso, não é, gente? Anitta Curso Passeio de Barco. Isso aí quem contou ontem foi, no Atargem A Soa da Rádio TV, foi o Alessandro Lobianco, que faz a coluna lá do Caioca, do Atargem A Soa. Muito bem. E agora, outra notícia. Anitta Curso Passeio de Barco ao lado de ex-jogador Flamengo, na Itália. Atacante do Real Madrid está de férias, após o fim de temporada do Clube Espanhol. Anitta continua curtindo bastante seus dias na Ilha da Sardenha, na Itália. Agora, a cantora fez um passeio de barco com o ex-jogador Flamengo Vinícius Júnior, que atualmente é atacante do Real Madrid e está de férias, após o fim da temporada do Clube Espanhol. Vinícius postou a foto com Anitta em uma rede social, e a cantora repostou o conteúdo. Na imagem, os dois aparecem por roupa de praia, em meio a um forte sol. Na noite deste domingo, a cantora voltou a postar fotos, exibindo suas curvas de biquíni. Antes da Sardenha, Anitta também passou por Salerno, também na Itália, e pela Croácia. Família de Gugu Liberato briga na justiça para receber dívidas de quase 100 mil reais. O aprisionador teria levado um calote de uma construtora, e ainda em vida, lutava para receber o dinheiro. O Gugu Liberato deixou cerca de um bilhão de reais de herança para a família, mas os parentes do aprisionador ainda teriam mais dinheiro para receber. De acordo com o site Notícias da TV, a construtora Esfer deve pagar quase 100 mil reais ao spoiler do comunicador, administrado pela Aparecida Liberato, referente a uma dívida antiga. Em 2017, Gugu comprou 81 salas comerciais em um prédio localizado em Bairro I, município da Grande de São Paulo. Ele teria arcado com o valor de duas taxas obrigatórias, que são de responsabilidade da construtora. O aprisionador pagou 94.835,86 reais, mas acordou que a S devolveria o dinheiro em 15 parcelas. A dívida deveria ser quitada em 2018, mas a construtora não realizou o pagamento de nenhuma parcela. Na época, o Gugu entrou na justiça contra a empresa. Desde junho de 2019, a S alega não ter recurso para realizar o pagamento. E em abril de 2020, ela entrou com o pedido de recuperação judicial e deseja anular a dívida. Porém, a empresa não faliu ainda. Três dias antes da morte do Gugu, os advogados aprisionadores entraram na justiça, pedindo o reconhecimento de dinheiro nas compras da construtora e bens que podem ser penhorados para o pagamento. A ação foi acatada em janeiro de 2020 e a família do comunicador luta para receber o dinheiro. Marcelo Amagoa relembra distúrbios alimentares e fala como comer sem culpa. Ginecologista e ex-parcipante do BB20 conta que passou dias à base de água quando era mais nova. Marcelo Amagoa relembra os distúrbios alimentares que sofreram na adolescência. Nesta segunda-feira, dia 17, a ex-parcipante do BB20 postou uma foto comendo uma pratada de macarrão e falou sobre a importância de comer sem culpa, mas se preocupando apenas com o bem-estar e a saúde. Desde a adolescência, quando comecei a entender as cobranças e padrões, e sobretudo depois que comecei a trabalhar como modelo, minha relação com a comida ficou péssima. A médica começou relatando. Eu oscilei sempre entre dietas mega restritivas e períodos de compulsão, seguidos de uma culpa absurda. Possei vômitos, passei dias só à base de água e o pior, fui desaprendendo a me nutrir, desaprendendo a equilibrar, me distanciando do que meu corpo pedia e precisava, contou. A ginecologista contou que ainda está no conserto de aprender como escolher o que comer e criar uma boa relação com a comida. Ela disse que está criando a consciência de que não precisa ficar se preocupando com o emagrecimento o tempo todo. Equilíbrio, boas escolhas e saúde devem ser nossa prioridade. Meu pratinho de macarrão não é meu inimigo e eu não preciso me sentir mal por comer a docinha do aniversário da minha sobrinha. Marcela concluiu. Estrela da Seleção Feminina de Futebol se casa com a namorada. Cristiane ficou noiva de Ana Paula em novembro do ano passado. A jogadora Cristiane, estrela da Seleção Feminina de Futebol, se casou com a namorada da Ana Paula neste final de semana. A artilheira do Santos anunciou o enlace nas redes sociais. A cerimônia foi íntima e aconteceu em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. É com muito amor que viemos contar a vocês que nos casamos no dia 15 de agosto de 2020. Não se assustem. Realizamos a cerimônia simbólica, só entre nós duas na Praia da Armação e Ilha Bela. Parece loucura? Parece. Mas foi a única maneira que encontramos o momento de realizar este sonho. Escreveu Cristiane nas redes sociais. A atleta e a Ana Paula estão juntas desde o primeiro semestre de 2019. Elas ficaram noivas em novembro do ano passado e pretendiam realizar o casamento na primeira metade de 2020. Mas a pandemia adiou os planos. Sabemos que, por conta do cenário atual, não se poderiam se fazer presente fisicamente para brindar este momento conosco. Mas fiquem tranquilos e sentimos a presença de cada um de vocês em nossos corações. Ainda iremos celebrar a sua união juntos em uma data oportuna, quando tudo isso estiver passado. Pois dias melhores virão. Finalizou. Rede TV fica a falha do ar por alguns minutos. O aprisionador Mauro Talia Ferre, do telejornal, revelou que problemas técnicos fizeram sinal da emissora cair. Os telespectadores não entenderam nada quando, no meio do telejornal Rede TV News, a emissora saiu do ar. Foi um pouco mais de dez minutos sem sinal ao vivo no ar e a produção colocou rapidamente uma atração antiga no lugar. Depois de um tempo, o aprisionador Mauro Talia Ferre voltou pedindo desculpas pela falha e informou que tinha acontecido problemas técnicos na transmissão. Freire fala a verdade ao denunciar que vacinas são um plano do Papa e Bill Gates para exterminar a população. Será que isso é verdade? Vamos saber agora. Freire Argentina diz a verdade ao denunciar que vacinas são um plano maligno do Papa e do Bill Gates para exterminar a população. Lá em 2018, a gente já reclamava sobre algumas fake news relacionadas à política que insistiam em bater sempre na tecla. E quem diria que em pleno 2020 a gente estaria novamente reclamando sobre ações que parecem não ter sido superadas por alguns disseminadores de fake news? De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, nenhuma freire argentina escapou das informações falsas que estão rodando na internet. Segundo o vídeo que acompanha as publicações, uma suposta freira teria de mascarada farsa as vacinas contra a Covid-19. A mulher que aparece nas imagens afirma que as vacinas não passam de um plano maligno do Papa e do Bill Gates para exterminar a população. A mulher segue afirmando que o Papa Francisco é um falso Papa, que as vacinas podem alterar o nosso DNA. E ainda cito o documentário da doutora Judy Mikovics para embasar seus argumentos. Confira! São quatro versões. A primeira. Urgente! Freira denuncia planos D96, o Papa e o Vaticano para o extermínio total, vacinas e chip. Rapaz, que viagem! Segunda. Urgente! Freira denuncia vacinas, extermínio em massa programado. Não tomem, vai mudar seu DNA. Terceira. A elite satânica já está se preparando e o povo esperando vacina. O gado gadoso idólatra vai comer mercadoria, vamos dizer outra coisa, né? Do chinês, da ONU, OMS, cifrão, no caso. E fazer fila para... OMS, cifrão, né? E fazer fila para tomar vacina chip do Bill Gates. Pô, mas cada viagem só venda. Viagem na maionese. Pela maionese. Quarta e última versão. Urgência! Freira entrega Papa e Vaticano. O extermínio vai começar. Vacinas do anticristo. A hora chegou. Freira denuncia Papa e o Vaticano. O extermínio vai iniciar. Vacinas do coronavírus. Agora vem cá, né? Será que a Freira falou a verdade ao denunciar? Que vacinas são um plano do Papa e Bill Gates para exterminar a população? A informação fez sucesso nas redes sociais e gerou uma onda de compartilhamento. Mas será que essa história de que uma Freira Argentina teria dito a verdade ao dizer que vacinas são um plano maligno do Papa e do Bill Gates para exterminar a população? Não é. Vamos aos fatos. Para começo de história, a publicação segue aquele velho roteio de fake news. Ela é vaga, extremamente alarmista, possui erros portugueses, vídeos de compartilhamento e não cita fontes confiáveis. Além disso, o próprio vídeo apresenta características de fake news, como a substituição de letras por emojis ou números, o título bombástico e a provocação contra a ciência. Pra vaiar, né? Se isso não fosse o bastante, ainda temos um vasto histórico de informações falsas relacionadas à vacina contra a Covid-19, ao Bill Gates e ao Papa. A equipe do Boasso.org já admitiu inúmeras delas, como a que dizia que a vacina contra a Covid-19 seria um plano para monitorar e reduzir a população mundial. Também a que dizia que a vacina de Bill Gates seria um selo com chip 5G colocado na pele das pessoas. E, por fim, a que apontava que o Papa Francisco é a besta do apocalipse. Assim como em outras oportunidades, a história de hoje não passa de um compulado de fake news já admitidas no Boasso.org. Essa teoria de que a vacina contra a Covid-19 vai alterar o DNA humano e causar modificações genéticas já está circulando há algum tempo. Nós já admitimos essa informação duas vezes, explicando direitinho sobre a tecnologia utilizada na vacina e como ela segura e não representa nenhum risco ao DNA humano. Além disso, também já admitimos o tal documentário da autora Judith Mikovic. Neste texto aqui, conseguimos identificar e apontar os equívocos e as teorias da conspiração utilizadas como base para o material. Vale ressaltar também que o Papa Francisco tem sido perseguido desde que assumiu o cargo máximo do Vaticano. Por conta de suas faltas progressistas, Francisco já foi acusado de ser um falso Papa e, na realidade, ser a besta do apocalipse. E não para para aí, de acordo com o site argentino Tiquearo, que é checado em português, né? A médica Tinda Brandolino, citada no vídeo como fonte de algumas informações, é conhecida por divulgar informações falsas e teorias da conspiração na Argentina. Já o site Neutral.es, que é um site espanhol, né? Destacou que não foi possível identificar se a mulher que aparece no vídeo de fato é uma freira. Porém, garantir que toda a história citada por ela não passa de balela. Enzo, a história que diz que uma freira teria dito a verdade sobre as vacinas, sem um plano maligno do Papa e do Bill Gates para exterminar a população, é falsa. O vídeo, na verdade, não passa de um compilado de fake news já de mentiras. Não só aqui, como em diversos lugares do mundo. Todas as teorias não possuem embasamento científico e se tratam, em sua maioria, de teorias da conspiração. Além disso, não se pode confirmar ainda se a mulher de fato é uma freira. Ou seja, mais balela sobre o mesmo assunto. Não tem nada de verdade. Bom, vamos para outra notícia. Repórter da Globo News chama brasileiro de pobre e estúpido após pesquisa sobre Bolsonaro. Será que é verdade isso? O jornalista Otávio Guedes, da Globo News, chamou o brasileiro de pobre e estúpido após alta na aprovação do presidente Jair Bolsonaro em pesquisa da Tafolha. Os números da pesquisa da Tafolha sobre a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, divulgados no dia 17 de agosto de 2020, ainda geram impactos. Alta do número de pessoas que consideram um governo ótimo ou bom e, consequentemente, a queda das pessoas que consideram um governo ruim ou péssimo, fazem com que analistas se debrucem sobre o assunto. Uma dessas análises gerou uma fake news. De acordo com a mensagem que circula online, o comentário de Otávio Guedes, da Globo News, chamou o brasileiro de pobre e estúpido ao buscar uma explicação para a alta popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A prova seria um vídeo em que ele analisa a alta popularidade do presidente. Confie algumas das versões da história que circulam online e assista ao vídeo. São três versões. A primeira. Repórter da Globo News chama brasileiro de pobre e estúpido. Desculpa. Após o melhor da popularidade de Bolsonaro em pesquisa. Segunda versão. Jornalista da Globo News chama de pobre e estúpido quem aprova o governo Bolsonaro. Terceira versão. Olha aí, meu povo nordestino, o que a Globo News falou. Pobre e estúpido. Agora vem cá. Será que o repórter da Globo News chama brasileiros de pobre e estúpido após pesquisa sobre o Bolsonaro? O vídeo se espalhou com muita força por aí. E, claro, deu munição para muita gente criticar isso. Mas será mesmo que o jornalista em questão chamou os brasileiros de pobre e estúpidos? A resposta é no. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Ao assistir o vídeo, podemos perceber que, na realidade, não houve uma tentativa de xingar o povo brasileiro, nordestinos ou mesmo os pobres. A fala de Otávio Guedes não passa de uma alusão a um bordão muito utilizado em língua inglesa para dar explicações curtas. O ex-stupid, que é a palavra em questão. Na campanha presidencial de 1992, quando Bill Clinton derrotou George Bush, o pai, um dos slogans da campanha democrata era Is the economy stupid? Ou seja, is the economy, seu idiota? Para citar que o problema dos Estados Unidos, na época, era a recessão econômica. A campanha fez tanto sucesso que gerou outras falas muito similares em campanhas eleitorais e análises. Já haviam umas frases como É o déficit, seu idiota. É a corporação, seu idiota. São os eleitores, seu idiota. E outras lianas. Isso, em língua inglesa, é chamado de showclone. A frase, junto com outros clichês, pode ser vista nesta lista. Muito provavelmente, acreditando que os brasileiros entendessem a expressão, o comentário da Globo News falou É o pobre o seu estúpido. Ou é o pobre o estúpido. É possível notar claramente a vírgula na fala dele. A fala dele, de encontro com o fato que a concessão do auxílio emergencial de 600 reais fez com que a popularidade de Bolsonaro crescesse com brasileiros das classes C e D e desempregados. Algo comprovado por esta análise da pesquisa feita pela Folha. Resumindo. A história que aponta que um jornalista da Globo News falou que os pobres ou brasileiros ou nordestinos eram estúpidos é falsa. Na realidade, ele tentou aplicar um bordão norte-americano para explicar a alta na popularidade de Bolsonaro. E não foi, por assim dizer, muito bem entendido por defensores do presidente. Outra notícia que se é admitida. O cartão de construção no valor de 15 mil reais é distribuído em um site. Você pode ganhar um cartão de construção no valor de 15 mil reais para as pessoas que entrarem no site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. Sempre aquela técnica. Nos últimos tempos, o que não tem faltado na internet são falsas ofertas relacionadas a cartão de crédito. A última delas, na qual vamos falar hoje, sequer se dá o trabalho de citar o nome de uma empresa. De acordo com o texto que está circulando pelas redes sociais, como o Facebook, o Instagram e também pelo WhatsApp, um cartão de construção no valor de 15 mil reais está sendo distribuído em um site. Para ganhar o cartão, você tem que compartilhar um link com amigos no aplicativo. Confia a mensagem que circula online. Fantástico! Encontrei seu compartilhamento. Estou liberando neste exato momento a você um cartão de construção no valor de 15 mil reais, já liberado em seu nome. Solicite-se abaixo. Aprovamos o seu pedido hoje mesmo. Não solicitamos nenhum documento para a internet. Obrigado pela participação. Regiar cartão presente. Aqui, cartão presente. 15 mil reais. Agora, vamos falar a verdade. Será que cartão de construção no valor de 15 mil reais é distribuído em um site? A história circulou com muita força e por aí, né? E chamou a atenção de algumas pessoas. Mas será mesmo que você vai ganhar um cartão de construção de 15 mil reais para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos? Não. Não vai. Uma pena, né? A mensagem em questão não passa de mais um episódio, de uma história que estamos cansados de ver. Do golpe no WhatsApp que pede o compartilhamento de um link com amigos no aplicativo. Acontece da seguinte forma. Um site chamativo aparece na internet. Você é incitado a entrar na página, responder algumas perguntas e no fim compartilhar o link. Mesmo que você siga todos os passos, nada acontece no final. Nós temos um vídeo que fala sobre o assunto. É importante citar que esse papo de cartão de crédito a quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos é manjada. Antes de mentir o boato sem marca, já falamos de baléas que apontavam para cartões Carrefour, Nubank, Atacadão, Havan, Crédio Fácil, Crédio Online e outros. Ou seja, não é um truque novo. Não é preciso nem falar que ao buscarmos por mais informações sobre o tal cartão de 15 mil reais, nada encontramos em fontes confiáveis. Vale também dizer que temos outro vídeo que explica o que você deve fazer caso tenha clicado no link em questão e compartilhado a informação. Resumindo, a história que aponta que um cartão de construção de 15 mil reais está sendo dado para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp não passa de mais um golpe sobre o assunto que circula na internet. Homem gay e mulher hétero se casam e se mantêm fiéis sexualmente. Ele é gay, ela é hétero e eles formam um casal feliz com vida sexual ativa e monogâmica. Os mormons de Utah, nos Estados Unidos, Amanda e Skyl Sorensen, ambos de 25 anos, dizem que a relação funciona perfeitamente em todos os aspectos, sem qualquer necessidade de relações extraconjugais. Os dois se conheceram cinco anos atrás em um evento da igreja. Os dois não estavam se socializando e este detalhe os uniu. Depois de seis meses como amigos inseparáveis, já conheciam a sexualidade de cada um, Amanda e Skyler resolveram iniciar um namoro. A coisa ficou séria e eles se casaram. Foi fundamental para a união o conceito mormon de casamento celestial, destinado apenas a homens e mulheres biológicos, que garantem de acordo com a criança a entrada no paraíso. Não sei se ambos entendemos como funciona, mas funciona, diz o New York Post, americano, sobre a vida sexual do casal. Ela acrescentou. Gostaria que Skyler não fosse gay. Sim, às vezes, mas eu não saia com ninguém, a não ser ele. Skyler diz que mesmo sendo gay, sempre sonhou se casar com uma mulher e ter filhos com ela. Eles estão tentando. Amanda chegou a ficar grávida, mas sofreu aborto espontâneo no quarto mês de gestação. Na sua inscrição no Twitter, Skyler se define como gay, em um casamento, feliz com uma mulher maravilhosa. Para que o casamento dê certo, o casal tem a ajuda de um terapeuta pela família. Ty Mansfield diz que os Sorensons têm capacidade, mesmo em lados opostos, a alcançar uma autêntica expressão sexual com o fortalecimento dos laços espirituais. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Ao chegar ao pesqueiro, o japonês senta em uma cadeira na beira da lagoa, pega sua traia de pesca e começa a pescar. Depois de uma hora de pesca, o japa não havia pegado nenhum peixe, mas não ficava confirmado de ver o negão do seu lado, que pescava um atrás do outro. Ele levantou, foi até o negão e perguntou qual é a isca que ele tinha. Corte um pedaço do pinto e coloque no anzol, disse o negão. O japa voltou para o seu lugar e fez o teste. Não é que deu certo? Pegou um, dois, três, foi pegando, um maior que o outro. De repente, o japa pega seus peixes e começa a ir embora. Aí o negão perguntou, Ué, japa, já vai embora? O japa veio para ele e disse, Icarejapa acabou? E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, que falou André Mourinho. E esta foi mais uma edição do JA de hoje. Ou melhor, de quarta-feira, 18 de agosto de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Aliás, esta foi a edição de terça-feira, 18 de agosto de 2020. E até a edição de quarta-feira, 19 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos que o Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, ameaçado, ameaçado. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Não somos criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui.